Música Láu é escor da bobe e esmorna É prova de nossa amizade É um sinal de saudade Dedicação de amor Láu é escor da bobe e esmorna É prova de nossa amizade Ela é um sinal de saudade Dedicação de amor Láu é escor da bobe e esmorna Que bem de céu Vamos nunca crer Para nos ser feliz Boque de meu Jean Jean Creme de céu Láu é escor da bobe e esmorna Que bem de céu Vamos nunca crer Para nos ser feliz Boque de meu Jean Creme de céu Láu é escor da bobe e nada Pois é que és mundo ingrato Pois é que és mundo ingrato Te aflaro É escra o diabo na desgraça Mi sona bom tem fé Mi sona bom tem fé Láu é escor da bobe e nada Pois é que és mundo ingrato Te aflaro Te aflaro És creu a diabo na desgraça Mi sona bom tem fé Mi sona bom tem fé Láu é escor da bobe e esmorna Láu é escor da bobe e nada Láu é escor da bobe e é escor da bobe e nada Láu é escor da bobe e nada Láu é escor da bobe e é escor da bobe e nada Jão, crepou-jão